acessar essa mudança interna, e daí as mudanças externas acontecem, primeiro porque o seu olhar é outro, a forma como você olha está diferente, porque você está olhando com amor, não mais com julgamento, então mudar o seu olhar para o externo muda, e daí quando você começa a ter essa mudança, tudo vai mudando no externo, e as coisas que não mudam por si só, você começa também a tomar as suas decisões, porque é importante, muitas coisas a gente precisa fazer a nossa parte, a gente fica falando, falando, falando com o outro, e às vezes a gente não se responsabiliza, a Teixeira fala assim, a aceitação é seguir o fluxo da vida, eu acho que é mais que isso, eu acho que é confiar no fluxo da vida, mas fazer a sua parte, entende? E fazer a sua parte tem a ver com você cuidar de você, com você fazer as mudanças que precisam, e não esperar que o outro mude, entende? Você começar a entrar nesse lugar onde eu aceito o que é, e eu tomo a minha decisão a partir do que é, e não a partir de que o outro vai mudar, eu acho que a aceitação tem a ver com isso, eu aceitei o que é, como é, e daí eu tomo a minha decisão a partir do que é, daí eu confio que eu tomando a melhor decisão por mim, as coisas vão acontecendo, só que o que a gente faz é o contrário, a gente não toma as melhores decisões para a gente, e a gente fica esperando que os outros mudem, que o externo mude, e daí a gente tira essa responsabilidade que está nas nossas mãos, e começa a culpar o outro, e o outro não tem culpa de nada, você é responsável pela sua vida, então se você está vivendo um caos, você tem que entender que isso foi o lugar onde você se colocou, então você tem que ser muito gentil com você, muito paciente com você, e falar, tá bom, eu me coloquei aqui, como que eu vou fazer para sair? Bora sair, e vou sair, e esse sair tem a ver com acessar o amor e a aceitação, não em ficar, se você ficar só julgando, criticando e apontando o dedo, você vai criar mais caos na sua vida, porque você vai querer que o externo mude, e como o externo muda, você se mantém no caos, porque não depende de você.